Diz que eu nunca te quis Diz que te maltratei e até te fiz sofrer Nunca dei pra ninguém tanto amor, tanta paixão pra você Me doei e entreguei meu coração Nunca dei pra ninguém tanto amor, tanta paixão pra você Me doei e entreguei meu coração Pensando em você esqueci da minha vida Deixei minhas amigas me reclamar A minha existência estava tão escondida Só havia você pra eu me dar Diz que eu não te fiz feliz Diz que eu não te dei amor, que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te quis Diz que te maltratei e até te fiz sofrer Nunca dei pra ninguém tanto amor, tanta paixão pra você Me doei e entreguei meu coração Diz que eu não te fiz feliz Diz que eu não te fiz feliz, que eu não te dei amor, que eu não te dei prazer Diz que eu nunca te fiz feliz, que eu não te dei amor, que eu não te dei amor, que eu não te dei amor, que eu não te dei por aí Diz que eu nunca te quis, que eu nunca te quis, que eu te maltratei e até te fiz sofrer Tears